2018 acabou e chegou a hora do evento de retrospectiva mais esperado da internet mundial, o Prêmio Rabugento Edição 2018, a melhor premiação do cinema da televisão do universo nerd de todos os tempos deste ano que saiu nesta semana de hoje. Antes de começar a celebração deixa eu passar as informações das coisas que eu assisti neste ano. Em 2018 eu assisti a menos filmes que em 2017, mas em compensação eu assisti a mais séries. Eu passei 1.161 horas consumindo um total de 1.486 conteúdos em vídeo, somando séries e filmes, 61 horas a mais que em 2017. Esses dados foram colhidos pelo Tract, um aplicativo que eu uso há uns quatro anos mais ou menos, e ele não conta individualmente cada filme que eu assisti, ele conta cada vez que dou play, ou seja, se eu revir um filme duas ou três vezes ele vai acrescentar duas ou três vezes que eu dei play. E não conta apenas filmes e séries novos, conta também os antigos. O primeiro filme que eu assisti em 2018 foi A Pequena Loja dos Horrores, versão do diretor, e essa foi a inspiração para eu criar o podcast A Pequena Prosa dos Horrores que vocês podem ouvir no iTunes e no seu agregador de podcasts favorito. Foram 260 filmes assistidos em 2018 contra 315 em 2017, 21 filmes por mês, 5 por semana, sendo Vingadores Guerra Infinita o mais assistido, já que ele tem quase três horas, eu vi três vezes no ano e somando eu gastei sete horas e vinte e sete minutos do meu tempo com ele. Deadpool 2 ficou em segundo, eu vi três vezes e gastei seis horas e três minutos com ele, na versão normal e na versão estendida, essa mais legal ainda. O ator que mais apareceu nos filmes e séries que eu assisti em 2018 foi Stan Lee, em sete filmes diferentes. Eu revi Deadpool, Guardiões da Galáxia 2, eu vi Deadpool 2, Venom, Homem-Formiga e Vespa, Pantera Negra, Guerra Infinita e Jovem Titãs em Ação nos cinemas, e ele estava em todos esses filmes. E duas atrizes apareceram cinco vezes nos filmes e séries que eu assisti neste ano, Jane Levy em dois filmes e três séries e Jack Weaver em quatro filmes e uma série. E eu assisti a seis filmes do Steven Spielberg, eu revi O Templo da Perdição, A Última Cruzada, O Reino da Caveira de Cristal e O Resgate do Soldado Ryan, e eu vi no cinema The Post e O Jogador Número 1. Em relação às séries foram mil duzentos e vinte e seis episódios neste ano, contra oitocentos e cinquenta e três episódios no ano passado. Foram cinquenta e seis séries da Netflix, dezesseis da BBC One, dezesseis da ABC, quatorze da Amazon e doze da HBO. Foi uma média de três episódios e meio por dia, vinte e três episódios e meio por semana e cento e dois episódios de séries por mês. Foram cento e oito e uma série de dramas, cento e cinquenta e oito comédias, sessenta e sete de crime e cinquenta e cinco de ficção científica. Gastei quatorze horas com Orange is the New Black e eu declaro que essa série morreu e espero não gastar mais nenhum minuto com ela em 2019. E esses são os números do Nerd Rabugento em 2018, vocês podem conferir lá na minha conta no Tract, o link está no primeiro comentário deste vídeo. Então, depois de informar esse monte de dados desnecessários para a sua vida, mas que validam o slogan do canal O Nerd Rabugento Não Dá Dica Ruim, vamos comentar um pouco sobre como foi 2018 para o cinema. Definitivamente não foi um bom ano para os blockbusters. Apagados do interesse do público que parece ultimamente querer ver apenas filmes de super heróis, filmes como Pacific Rim 2, Tomb Raider, Mega Tubarão, Ocean's 8, Rampage, O Protetor 2, Arranha Céu ficaram em segundo plano e ninguém mais se lembra deles. Filmes de super heróis lideraram as bilheterias o ano todo. Entre as dez maiores bilheterias de 2018, três apenas não são de super heróis. Jurassic World, Reino Ameaçado, Missão Impossível, Efeito Fallout e Bohemian Rhapsody. E a grande surpresa nas bilheterias de 2018 foi Venom, um filme ruim, mal acapado, mal escrito, mal dirigido, mal interpretado, que fez US$ 855 milhões, primeiro lugar na lista depois dos filmes que passaram do bilhão de dólares. E filmes sensacionais como Você Nunca Esteve Realmente Aqui Infiltrado na Clã, que provavelmente veremos no Oscar, passaram fora do radar do grande público. Terror também não teve um grande ano. Os maiores destaques foram Hereditário e Um Lugar Silencioso, e os piores foram Novo Halloween e o filme de terror infantil A Freira. No streaming, 2018 foi um ano que a Netflix apostou muito em ficção científica e entregou muitos filmes e séries ruins, Cloverfield Paradox, Mute, Extinction e Perdidos Espaços, só para citar alguns. Não só a ficção científica, para fazer aumentar seu catálogo teve tudo quanto é tipo de filme, como terror Cargo ou Apóstolo, ou drama com violência The Outsider, ou pós-apocalíptico e estranho e desnecessário Bird Box, e no final das contas a Netflix mais errou do que acertou. Mas quando acertou, acertou bonito com A Balada de Buster Scruggs ou Roma, dois dos melhores filmes do ano. A Amazon Prime tem algumas das melhores séries da atualidade, mas o grande lançamento do ano, que foi Jack Ryan, quase não fez onda. A HBO lançou para variar ótimas séries, como Succession e Barry, mas teve algumas bolas também, como o filme Fahrenheit 451, que gerou zero interesse no público. Em termos de séries, 2018 foi bem melhor do que o cinema, com alguns lançamentos muito bons. Eu destaco Barry da HBO, Pose do FX, The Terror da MC, Castle Rock do Hulu, A Maldição da Residência Hill da Netflix, Cobra Kai do YouTube Originals, Counterpart da Starz, Succession da HBO, a incrível animação Final Space do TBS, Impulse do YouTube Originals, Patrick Melrose da Showtime e Killing Eve da BBC America. Vários grandes astros do cinema colocaram o pézinho na TV, como Julia Roberts em Homecoming da Amazon Prime Video, Sharon Stone em Mosaic da HBO, Michael Douglas em The Kominsky Method da Netflix, Jim Carrey em Kidding da Showtime, Benicio Del Toro e Paul Dano com Escape at Denimora da Showtime e Jonah Hill e Emma Stone em Maniac da Netflix. Charped Objects da HBO com Amy Adams decepcionou. Eu sempre dou um destaque maior nessa premiação para séries novas que surgem todos os anos, mas em 2018 não dá para esquecer das ótimas temporadas que as séries Atlanta, Get Short, A Maravilhosa Senhora Maisel, Demolidor e Good Place tiveram. Bem, eu acho que essa retrospectiva cobriu bastante coisa, então vamos ao que realmente interessa, o Prêmio Rabugento 2018. Mas antes de começar, um aviso importante. Melhor série que começa bem mas que fica ruim depois do terceiro episódio, Perdidos no Espaço. Melhor série que voltou depois de 20 anos e que continuou legal, Arquivo X. Melhor série que veio de um filme depois de 30 anos e que ainda assim foi legal, Cobra da Kai. Melhor série com personagens que copiaram as roupas de Pulp Fiction, The End of the Fucking World. Personagem bom de séries passadas que não fez nada de bom neste ano, Piper Chapman, Orange is the New Black. Melhor série de variedades para explodir a cabeça, Random Acts of Flyness. Melhor cena que se eu contar vai ser spoiler. A Eve e a Villanelle estão prestes a transar no final do último episódio da primeira temporada de que nem a Eve quando a Eve enfia uma faca na barriga da Villanelle. Surprise, motherfucker! Melhor piada em The Big Bang Theory? Nenhuma. Morte mais triste. Ted in Westworld. Melhor episódio com a teoria que mais me fez pensar. The Lost Art of Forehead Sweat. Episódio 4 da décima temporada de Arquivo X. Melhor episódio com um personagem mais interessante que não fazia parte do enredo da série. Carl. Episódio 9 da quarta temporada de The Last Man on Earth. Melhor episódio com um personagem interessante que até fazia parte do enredo da série mas a gente não sabia. Kiksuya. Episódio 8 da segunda temporada de Westworld. Melhor episódio de terror de uma série que não é terror. Ted Perkins. Episódio 6 da segunda temporada de Atlanta. Melhor cena em que o Robin manda o Batman se foder. Episódio piloto de Titãs. Maior enrolação sobre a morte de um personagem importante que ninguém tem muita certeza se morreu mesmo no final. Carl Grimes. Episódio 9 da oitava temporada de The Walking Dead. Melhor série de super-herói. Demolidor. Terceira temporada. Melhor série brasileira. Impuros. Da Fox. Melhor série LGBT. Pose. Pior série LGBT. Superdrags. Melhor comédia que ninguém viu pois passa num canal que ninguém nem sabe que existe. Corporate. Cancelamento de série mais triste. Ash vs Evil Dead. Melhor série sobre adolescentes criminosas. Heathers. Melhor série japonesa com vampiros. Tokyo Vampire Hotel. Melhor ator com os ombros tortos. Bill Skargard em Castle Rock. Melhor plano sequência em uma série de terror. Os 17 minutos no episódio 6 da minissérie A Maldição da Residência Hill. Melhor plano sequência em uma série de super-heróis. Os 11 minutos do episódio 4 da terceira temporada de Demolidor. Melhor minissérie para deixar você esquizofrênico. Maniac da Netflix. Cena mais emocionante. A dança do episódio final na décima terceira temporada de It's Always Sunny em Philadelphia. Cena mais bizarra. Quando o personagem Blaze tira um parasita pelo nariz no quinto episódio da primeira temporada de Lodge 49. Vilão mais assustador. Mr. Chuckle Teeth na nova temporada de Arquivo X. Melhor série em que o público escolhe o rumo da história. Mosaic da HBO. Melhor episódio entre todas as séries. O sexto episódio de A Maldição da Residência Hill. melhor série do ano, The Outpost. Melhor canal de streaming, Amazon Prime Video. Melhor série de animação, Final Space. Melhor série de super-heróis, Demolidor, terceira temporada. Melhor série de ficção, Counterpart. Melhor série de terror, A Maldição da Residência Hill. Melhor série policial, Mystery Road. Melhor série de espionagem, Bodyguard. Melhor série de comédia, Barry. Melhor série ou minissérie dramática, Pose. Melhor ator coadjuvante em série, Avogato em Final Space. Melhor atriz coadjuvante, Alex Borstein em A Maravilhosa Senhora Maisel. Melhor ator em série, Benedict Cumberbatch em Patrick Melrose. Melhor atriz em série, Rachel Brosnahan em A Maravilhosa Senhora Maisel. Melhor nova série de 2018, Barry. Melhor série de 2018, A Maravilhosa Senhora Maisel. Ok, acabamos com as séries, agora vamos ao Prêmio Rabugento 2018 para filmes. Melhor filme de pancadaria, A Noite Nos Persegue. Melhor cena de porrada no banheiro, Missão Impossível efeito Fallout. Melhor filme da Melipolan com o monstro da Água Negra, A Forma da Água. Pior comédia que é um bom filme de ação, Meu Ex é um Espião. Melhor Josh Brolin, Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Melhor Jason Momoa, Jason Momoa em Aquaman. Melhor The Rock, Jason Statham em Mega Tubarão. Melhor filme de super-herói que se passa embaixo d'água e que tem um herói que fala com peixes. Aquaman. Melhor filme com robô gigante, Jogador Nº 1. Melhor filme com fuso cheio de personagens em CGI, Jogador Nº 1. Melhor filme de dinossauro, Jurassic World Reino Ameaçado. Melhor filme com tubarão gigante, Mega Tubarão. Melhor filme com Nicolas Cage, Mandy. Pior adolescente interpretada por um adulto que não parece adolescente nem aqui nem na China. Tonya Harding, Margot Robbie. Pior filme de videogame, Tomb Raider. Filme de monstro que parece ter saído dos anos 90, Pacific Rim 2. Filme mais legal que é a continuação de um filme muito legal que ninguém viu, The Endless, O Culto. Pior ideia, fazer um filme do Robin Hood. Pior filme que eu não vi e não pretendo ver, Robin Hood. Cena mais vergonha alheia, pagar ingresso para assistir a Robin Hood no cinema. Blockbuster mais esquecível, Pacific Rim 2. Filme mais desnecessário do ano, O Quebra Nozes e Os Quatro Reinos. Filme onde nada acontece feijoada, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Filme feito para fãs, mas que a base de fãs ignorou, Han Solo. Prêmio Quarteto Fantástico de filme desmembrado pelo estúdio que decidiu trocar o diretor no meio das filmagens e refazer metade do filme, Han Solo. Momento mais idiota que destruiu a ideia que passou por gerações, Han Solo recebendo o sobrenome Solo em Han Solo. Maior decepção, Han Solo. Pior filme solo do Han Solo, Han Solo. Melhor reboot, remake ou continuação, Vingadores Guerra Infinita. Filme mais bizarro, Mandy. Filme mais fofo, Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível. Melhor cena de perseguição de carro, a perseguição de helicópteros em Missão Impossível efeito Fallout. Momento mais triste, a cena inicial de um lugar silencioso. Momento mais tenso, o estalar de dedos de Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Morte mais tocante, Homem-Aranha em Vingadores Guerra Infinita. Morte mais bem morta, Peter Quill, Vingadores Guerra Infinita. Herói mais nerfado, Doutor Estranho, Vingadores Guerra Infinita. Melhor anão gigante, Peter Linklage, Vingadores Guerra Infinita. Melhor batalha, a batalha de Wakanda em Vingadores Guerra Infinita. Melhor herói, Joe interpretado por Joaquin Phoenix em Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Melhor heroína, Domino em Deadpool 2. Pior herói, Venom. Pior cena de luta em CGI, Pantera Negra e Killmonga em Queda Livre em Pantera Negra. Melhor personagem CGI, Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Pior personagem CGI, Venom. Filme de herói mais desnecessário, Homem-Formiga e a Vespa. Melhor vilão, aquele que nem é assim tão ruim. Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Melhor cena pós créditos, Deadpool voltando no tempo para matar Hitler em Deadpool 2 Super Duppercut. Pior cena pós créditos, o Soldado Invernal aparecendo em Pantera Negra. Melhor filme de ação sem ação, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Melhor filme que usa as redes sociais como ambientação, Buscando. Melhor filme mudo que não é mudo, mas é quase mudo, Um Lugar Silencioso. Pior filme mudo que não é mudo, mas é quase mudo, Mudo. Melhor filme que não veio dos Estados Unidos, Roma da Netflix. Melhor musical, O Retorno de Mary Poppins. Melhor drama racial, Infiltrado na Clã. Melhor comédia que não é exatamente uma comédia, A Balada de Buster Scruggs. Melhor terror suspense, Um Lugar Silencioso. Melhor ficção científica, Aniquilação. Melhor ação-aventura, Missão Impossível, Efeito Fallout. Melhor filme de quadrinhos, Vingadores, Guerra Infinita. Melhor filme independente, The Endless, O Culto. Melhor romance, A Trama Fantasma. Melhor animação, Os Incríveis 2. Melhor drama, Roma. Melhor ator coadjuvante em filme, Tom Waits em A Balada de Buster Scruggs. Melhor atriz coadjuvante em filmes, Marina de Tavira em Roma. E para concluir, Melhor ator em filme, Joaquin Phoenix, Em Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Melhor atriz em filme, Yalitza Aparicio em Roma. Melhor diretor, Alfonso Cuarón, Roma. E o melhor filme de 2018, Roma. E assim chegamos ao final de mais um Prêmio Rabugento. Obrigado por assistir até o final e em 2019 tem mais. E aí